Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EB3 Gamer E minha tropa, eu tô trazendo aqui um aplicativo novo, mano Um aplicativo diferente pra você estar conseguindo aí Muitos diamantes no Free Fire, beleza tropa? Pra aquele pessoal aí que tão reclamando que eu só trago aqui o aplicativo Caching Só trago o aplicativo M-Game, tropa É porque são aplicativos que funcionam, mano Então na linha eu vou trazer vários tipos de aplicativo aqui E depois o aplicativo não funcionar, entendeu tropa? Então se eu repito várias vezes os vídeos aí do mesmo aplicativo É porque o aplicativo realmente paga, então pode confiar, beleza? O aplicativo de hoje é um aplicativo novo, né? Eu já fiz um vídeo sozinho aqui dele Ele é um aplicativo que surgiu há pouco tempo e que realmente funciona Pode confiar, beleza minha tropa? E você vai apenas precisar estar lendo livros aí Ou então vendo notícias lá nele pra estar conseguindo diamantes no Free Fire Vou estar mostrando tudo certinho pra vocês como baixa e como ganha os diamantes, beleza? Então fica até o final do vídeo, meu parceiro Se você é novo aqui no canal, não se esqueça Já se inscreve aí, beleza? Ativa o sininho que é pra você não perder mais vídeos como esse É o seguinte, tropa O aplicativo é esse daqui, mano O nome dele é Novelar, entendeu minha tropa? E vocês vão estar baixando aí por o meu link Que vai estar aí abaixo no comentário fixado Lembrando que se você baixar por o meu link Vocês já começam aí com 30 pontos dentro do aplicativo E 30 pontos já dá pra você fazer muita coisa lá, beleza? Então baixe por o meu link e garante os seus 30 pontos 30 mil pontos, tropa Não só 30 pontos, são 30 mil pontos, beleza? Então vocês entram no link Vocês vêm aqui e apertam em baixar agora para coletar E já vai ser redirecionado pra Play Store, mano Chegou na Play Store, só você estar fazendo o download dele aqui Tudo certinho, beleza? Como vocês podem ver, eu já tenho ele baixado ali, né? Mas vocês vão baixar Aqui tem aqui os comentários dele, tropa Só elogiando ele mesmo E depois que você baixar, você vai estar vindo em abrir É claro, né, minha tropa? E vai estar aqui esperando carregar Mano, ele vai pedir algumas permissões E vocês dão essas permissões Que é pra ele estar funcionando, belezinha Beleza, minha tropa? Eu já quero que vocês comentem aqui Se você conhece ou não esse novelar, tropa Esse aplicativo novelar Porque ele é um aplicativo recente aí, beleza? Então comente aqui se você já está por dentro aí Dos aplicativos, meu parceiro Primeira coisa que vocês vão fazer aqui Quando abrir o aplicativo É vir ali na parte eu Ali no cantinho E vir aqui no nome login, minha tropa Que é pra você estar logando uma conta aqui Eu vou estar escolhendo aqui o Facebook Pra mim estar logando, beleza? Eu vou estar logando aqui, tropa E já vou estar ensinando vocês Como vocês conseguem aí Os pontos pra estar ganhando dinheiro E recarregar seus diamantes lá no Free Fire Chegou aqui, tropa Vocês já podem ver que eu já loguei minha conta ali, né, mano? Já consegui ali Mais de 70 milhões de pontos Já fiz vários resgates aqui com esse aplicativo Então depois que você logou sua conta aqui Tudo certinho Vocês podem vir ali em biblioteca, tropa E aqui vocês podem ver que vai aparecer pra você Várias notícias aqui Vários livros, entendeu? Só você estar apertando em cima de qualquer um desses aqui mesmo, ó Apertou, agora você vem ali em comece a ler, tropa Aqui no botão verde aqui, ó Chegou aqui, tropa Vocês vão descendo devagarzinho E tem uma moedinha lá em cima Que vocês podem ver que conforme você vai descendo aqui, ó Não precisa nem ler Só ir descendo devagarzinho Vocês podem ver que a moedinha lá em cima vai estar girando, tropa Eu vou estar indo aqui, ó Pra esperar a moedinha encher lá pra mim Dar mais ou menos uma ideia pra vocês de como que é, beleza, tropa? Só estar descendo aqui devagarzinho Depois que a moedinha encher lá Vocês tocam nela Pra estar resgatando os pontos Olha, tropa Lá em cima, lá, mano, ó Chegou lá Encheu Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar na moedinha Pra estar resgatando os seus pontos Só apertar aqui, minha tropa E vocês podem ver que já consegui ali 100 pontos Apenas deslizando o dedo 100 pontos, tropa Tropa, vocês podem ler aí, mano Quantos livros vocês quiserem aí Durante o dia e conseguir seus pontos Só que ali embaixo Vocês podem notar que tem o nome Convidar aqui, minha tropa, entendeu? E aqui em convidar É onde está aí O lugar que dá mais pontos pra vocês, meu parceiro Como vocês podem ver ali Vocês podem conseguir Até 180 mil pontos Para cada amigo Que você convidar aqui no aplicativo Tropa Então é só você estar apertando aqui Olha, em clica aqui Para convidar E o próprio aplicativo Já vai te dar esse link aqui Vocês copiam esse link E mandam pros seus amigos aí E cada amigo seu Que baixar o aplicativo Por o seu link Seus amigos vão ganhar 30 mil pontos Assim como você ganhou aí Baixando por o meu link E você aí Que convidou seus amigos Vai estar ganhando 180 mil pontos Por convidar seus amigos Entendeu? Depois que vocês Convidar seus amigos aí Ajuntou uns pontos Da hora aí Bacana, tropa Só tá vindo ali Na parte eu Ali no perfil de novo E vim aqui no nome Resgatar Pra tá fazendo os resgates Beleza? Vamos lá que eu vou mostrar Pra vocês as formas De resgate Que tem aqui, tropa E tropa Aqui estão as formas De resgate aqui, mano Como vocês podem ver Tem Paypal Pagbank E Pix, tropa O Pix aqui, mano É uma das formas Mais fácil Que cai É mais rápido, né? Mas como vocês podem ver Tem ali o valor mínimo De moedas Que você precisa ter Pra tá fazendo os resgates Por exemplo 5 dólares Pra você tá resgatando Você tem que ter O valor mínimo ali De 4 milhões de pontos Ah é bem Mas 4 milhões de pontos É muito, muito pontos Entendeu? Mas tropa Não precisa se preocupar Porque como vocês podem ver Por cada convite Que você fizer Aqui no aplicativo Você já consegue aí Quase 200 mil pontos Por cada convite, tropa Então só pra vocês Terem uma noção Entendeu? E lá também Lendo notícias Lá, tropa Vocês aqui, ó Aqui na parte de notícias Ali em biblioteca Vocês podem ler aqui Notícias e livros Que você já vai tá Ganhando pontos Então só vai depender Do seu esforço aí Se você tem um tempinho Livre durante o dia Só tá ali, né? Lendo muito, muitos livros Mesmo Se você tem muito amigo Já manda o aplicativo Pra todos seus amigos E vai lá e faz Seu saque de boa Beleza, minha tropa? Tropa Eu já quero pedir pra você Que se você chegou Até aqui no final Não deixou seu like ainda Já mete o dedão No like aí, meu filho Porque o like agora Tá ajudando demais Beleza, tropa? E também se você é novo Aqui no canal E não quer perder mais vídeos Como esse Se inscreve E ativa o sininho Beleza, tropa? Que a partir de agora Você vai receber Todos os meus vídeos Meu parceiro Tchau 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 Tchau